Música Que eu vos realizei Porém eu não temerei A fé Nem deixarei De confiar em ti Confiar em ti De joelhos De amor Eu vou Me envelhecer Milagres Ocorro em santo De joelhos Eu estou Pode ser Que a dor Poderá morir Transforme Em amor Pode ser Que o fim Então ao invés De novo Sato Se lidera paz E o mundo